O que o senhor aconselha as pessoas a fazerem para participar da Romaria? Bom, as pessoas que deslocam a pé, elas têm que, bom, o cuidado, todo um cuidado no deslocamento, temos uma rodovia muito movimentada, então que as pessoas mantenham-se no máximo, o máximo possível, em fila, não se espalhem muito na rodovia, devido ao intenso fluxo de veículos. Caravajo, ali, nós vamos contar com mais de 100 policiais, teremos apoio aéreo, em solo nós temos o apoio também de outras unidades da Brigada Militar, principalmente aqui, Caxias do Sul, o 12º Batalhão sempre apoiando, de Porto Alegre também nós temos apoio, então nós temos grupo de motos, nós temos os cavalarianos, temos o efetivo a pé, temos uma unidade móvel, uma base de vigilância também que vem da Brigada Militar, vem de Porto Alegre, então, em termos de segurança, a Caravajo estará muito bem servida, as pessoas sintam-se tranquilas para ir a Caravajo, aproveitar o evento, nesse evento de Caravajo, então fiquem tranquilos, venham, ocupem seu espaço, estarão muito bem vigiados, muito bem seguros, nos seus deslocamentos aí.